Quero te dizer baixinho Com todo carinho O que sinto por ti Espero uma chance sua Nesta noite de lua Ter você aqui E quando esta chance chegar Eu vou me afossar No seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos E quando esta chance chegar Eu vou me afossar No seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos Nesta hora nem quero pensar E quando esta chance chegar Eu vou me afossar Do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos E quando esta chance chegar Eu vou me afossar Do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos E quando esta chance chegar E quando esta chance chegar Eu vou me afossar Do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos Preciso gentilmente ouvir Sua palavra amiga Preciso que você me fale O que aconteceu O que aconteceu Você se esqueceu De tudo que me falou Dizia que o seu amor Era só meu Só meu Eu sei que são coisas da vida Eu não vou chorar A gente ama pra valer E tem que aceitar Você não era assim Meu bem Você mudou demais Agora vem Agora vem Dizendo que não me quer mais Você se esqueceu De tudo que me falou Dizia que o seu amor Era só meu Só meu Só meu Oh, oh, oh Eu sei Eu sei Foi o amor Foi o amor Que fez você me amar Eu sei Que esse amor Vai fazer você voltar Eu sei Que esse amor Vai fazer você voltar Meu coração E quando Ela bater Vai sentir Que estou te amando E agora Estou sozinho Estou sozinho Reclamando Sua ausência Na esperança Dos bons ventos Te soprar Lembrar de mim E saber que ainda existo E saber que ainda existo Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Lembrar de mim E saber que ainda existo E saber que ainda existo Eu sei 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 Levando essa dou Será que Ela ainda A gosta de mim Será Eu acho que sim Eu acho que sim Será que ela ainda A gosta de mim Será Eu acho que sim Eu acho que sim Dizem que eu já fui esquecido Duvido Eu pago pra ver Um amor tão grande como o nosso Ninguém consegue esquecer Será que ela ainda gosta de mim? Será? Eu acho que sim Eu acho que sim Será que ela ainda gosta de mim? Será? Eu acho que sim Eu acho que sim Será que ela ainda gosta de mim? Será? Eu acho que sim Eu acho que sim Será que ela ainda gosta de mim? Será? Eu acho que sim Eu acho que sim Será que ela gosta de mim? Ando pelas avenidas Onde tantas vezes nós dois passeamos Por entre os carros que passam Eu desesperado vou te procurando Vejo altos edifícios Muito coloridos Gente a correr Mas entre o pouco que passa Eu não vejo você Se estás me ouvindo Se estás me ouvindo agora Vem até aqui Se estás me ouvindo agora Vem até aqui Paro de frente ao cinema Que lindo cartaz Em exibição Os casais de namorados Entrando abraçados Que linda união Só eu me sinto perdido Só eu me sinto perdido Andando sozinho Querendo entender Por que que o negro destino Me roubou você Se estás me ouvindo agora Vem até aqui Se estás me ouvindo agora Vem até aqui Na casa de uns amigos Outro dia eu fui passear Enquanto eles brincavam cantando Eu estava num canto Eu estava num canto a chorar Se estás me audio Se estás me ouvindo agora Se estás me ouvindo agora Se estás me ouvindo agora Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Minininha, meu amor Minininha, meu amor Escrever cartas eu já escrevi Mandar recados também já mandei Quero morrer se você tiver outro Minininha, meu amor Minininha, meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem amo não voltar Se você quis só me dar um castigo Já chega, amor Pode voltar Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Minininha, meu amor Minininha, meu amor Escrever cartas eu já escrevi Mandar recados também já mandei Quero morrer se você tiver outro Minininha, meu amor Minininha, meu amor Minininha, meu amor Minininha, meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem amo não voltar Se você quis só me dar um castigo Já chega amor, pode voltar Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Minininha, meu amor 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 Cola teu corpo no meu que a noite está gelada O dia já vem vindo, é de madrugada O que interessa nesta vida é uma vida boa Não vamos mais brigar por qualquer coisa à toa Quero fazer parte deste sonho teu Ser tua canção e nunca lhe deu adeus Chega de lutar contra o meu coração E eu só tenho hoje uma preocupação que é você Chega de lutar contra o meu coração E eu só tenho hoje uma preocupação que é você A gente já está muito tempo nessa estrada Numa profissão tão desesperada Eu sei que minha luta às vezes te deixa sem graça Mas eu nunca sei tudo que se passa Quero fazer parte deste sonho teu Ser tua canção e nunca lhe deu adeus Chega de lutar contra o meu coração E eu só tenho hoje uma preocupação que é você Chega de lutar contra o meu coração E eu só tenho hoje uma preocupação que é você Cola teu corpo no meu coração Cola teu corpo no meu que a noite está gelada O dia já vem vindo É de madrugada O dia já vem vindo É de madrugada O dia já vem vindo E é de madrugada O dia já vem vindo É de madrugada O dia já vem vindo É de madrugada O dia já vem vindo É de madrugada É de madrugada O dia já vem vindo É de madrugada A CIDADE NO BRASIL 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 De que adianta voar de avião De que adianta esse azul Joga meus versos nessa imensidão Toda a beleza de um blue De que adianta esse peito que canta Rasgando a garganta de tanta emoção De que adianta eu sonhar com você E viver nesta solidão De que adianta contar o dinheiro Se ele nunca vai sobrar De que adianta toda loteria Minha alegria é vulgar De que adianta minha calça branca No meu sapato azul Se eu persegui toda essa multidão E não vi ninguém como todo De que adianta esse carro veloz Se ele não me traz você De que adianta eu pensar em nós Se eu nem consigo te ver De que adianta querer ser poeta De que adianta sonhar Se minha alma for até a lua Vai só te buscar De que adianta estar De que adianta escrever pelos muros Frases de amor pra você De que adianta perder alguns quilos Ficar bonito pra quê De que adianta sair nos jornais Cantar na televisão Sem teu abraço e sem teu querer De que adianta viver Hoje Todo mundo diz Que você não me quer É que você não me quer É que você não pensa O que vai ser do futuro O amor cresce com o tempo Só a saudade que fica Esperando por nós O tempo passa e você não vem Eu venho a pensar Quem será Meu grande amor Eu venho a pensar Quem será Meu grande amor Um dia Eu parto pra outra Você sucesso enorme Quando sigo é pra valer Nem tristezas Nem tristezas me seguram Lá bem distante de tudo No infinito do espaço Junto com as estrelas Eu volto a pensar Quem será Meu grande amor Eu volto a pensar Quem será Meu grande amor Se eu disser que tem um outro amor Não é segredo Não é segredo Pra ela Quantas vezes Esse mesmo amor Me fez tão escravo dela Sei de mim Sei de mim que estou Pra dizer adeus E ela já notou Que é orado a Deus Descobrir que não se ama mais É uma coisa É uma coisa Tão triste Como pode alguém Falar de amor Se esse amor Não existe Sei de mim que estou Pra dizer adeus E ela já notou Que é orado a Deus A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outros sonhos surgirem Na vida da gente Descobrir que não se ama mais É uma coisa É uma coisa Tão triste Como pode alguém Falar de amor Se esse amor Se esse amor Não existe Sei de mim que estou Pra dizer adeus E ela já notou Que é orado a Deus A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outros sonhos surgirem A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outros sonhos surgirem Na vida da gente Na vida da gente Na vida da gente Meia-noite Meia-noite E eu aqui pensando nela Conto as flores que moveram Tão pertinho da janela Quem ainda não sofreu de solidão Não devia nem ouvir essa canção Quem não teve o privilégio de amar Nunca me entenderá É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Mas no amor ainda acredito É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito Meia-noite 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 Muita gente Muita gente Muita gente E aí É por isso que estou, perdido de amor, olhando pro infinito Nela eu não falo mais, eu não creio mais, mas no amor ainda acredito É por isso que estou, perdido de amor, olhando pro infinito Nela eu não falo mais, eu não creio mais, mas no amor ainda acredito É por isso que estou, perdido de amor, olhando pro infinito Nela eu não falo mais, eu não creio mais, mas no amor ainda acredito É por isso que estou, perdido de amor Uma noite como essa, tinha que se repetir, é uma pena você ter que ir Diz como é que eu te encontro, juro que eu vou atrás Olha eu não vou te esquecer, nunca mais Não, não vá embora Não desapareça, pense nessa noite E nunca mais me esqueça Não, não vá embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Uma noite como essa, tinha que se repetir É uma pena você ter que ir Diz como é que eu te encontro, juro que eu vou atrás Olha eu não vou te esquecer, nunca mais Olha eu não vou te esquecer, nunca mais Não, não vá embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Não, não vá embora Não desapareça Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Eu fico apavorado e sofro tanto Porque me lembro dela quando canto Eu sinto não apertar a garganta E no sufoco Que vontade de chorar Sem ela aqui Eu choro assim Sem ela aqui Eu sinto que por dentro do meu corpo Me falta algo que ela transmite E na força do meu pensamento E na força do meu pensamento Em agonia Sinto ela me abraçar Sem ela aqui Eu choro assim Sem ela aqui Sem ela aqui Sem ela aqui Me sinto amado Sem ela aqui Eu choro assim Sem ela aqui Eu canto assim Parece ser tolice ou coisa à toa Mas cantando assim tomou uma boa E completamente apaixonado Me sinto amado Sem ela aqui Eu choro assim Aham Sem ela aqui Eu canto assim Aham Sem ela aqui Eu choro assim Aham Sem ela aqui Eu canto assim Correndo pela vida fora Vou ver aonde mora esta felicidade Que tentei buscar em você Só encontrei desprezo E mais nada Ei menina Ei meu anjo bom Que ilumina meu caminho Ei menina Ei meu anjo bom Que ilumina meu caminho A saudade viajar comigo É minha companheira por estas estradas Me fala sempre daquela menina Minha primeira namorada Ei menina Ei meu anjo bom Que ilumina meu caminho Ei menina Ei meu anjo bom Que ilumina meu caminho Preciso encontrar alguém Que de verdade me ame na vida Espero que seja sincera Me faça feliz para toda vida Ei menina Ei menina Ei meu anjo bom Que ilumina meu caminho Ei menina Ei meu anjo bom Que ilumina meu caminho Ei menina Ei menina Ei menina Ei meu anjo bom Que ilumina meu caminho Ei menina Ei menina Ei menina Ei menina Ei menina Ei menina Ei son Ei overr Escuta que benzinho a sua canção Que escrevi com a mais pura emoção O ninho de amor eu fiz só pra você No fundo do meu coração Juntos abraçados só eu e você Com muita ternura quero lhe afrecer Esquecer o mundo e sonhar Um beijo gostoso te acariciar Olha nos seus olhos e te confessar Você é tudo aquilo que sonhei Você é tudo aquilo que sonhei Escuta que benzinho a sua canção Que escrevi com a mais pura emoção Um ninho de amor eu fiz só pra você No fundo do meu coração Juntos abraçados só eu e você Com muita ternura quero lhe afrecer Esquecer o mundo e sonhar Num beijo gostoso te acariciar Num beijo gostoso te acariciar Olhar nos seus olhos e te confessar Olhar nos seus olhos e te confessar Você é tudo aquilo que sonhei E 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 sonhei Amor Tão Bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Eu tive um amor Amor Tão Bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor Hoje estou tão só Eu estou sozinho Procurando por alguém E esse alguém tem que ser O meu amor Eu não sei ao certo Se ela está num avião Ou debaixo do chão Passeando de metrô Não sei se seus olhos Serão negros ou azuis Eu não tenho exigências a fazer Pode ser Pode ser daqui Ou pode ser de outro país Eu quero é ser feliz E feliz vou lhe fazer Quem sabe se esse alguém não vive junto a mim Ou quem sabe se não mora no Japão Pode ser que seja garçonete ou manequim Ou alguém que vive à beira de um fogão Pode ser que ela esteja vindo de Manaus Ou curtindo uma praia em Salvador Pode ser a moça que ontem na televisão Fez meu coração disparar feito motor Pode ser Cecília ou Tereza ou Lucie Não importa o nome que ela tiver Sei que o meu coração vai saber escolher E ele vai saber quem será minha mulher Quem sabe se esse alguém não vive junto a mim Ou quem sabe se não mora no Japão Pode ser que seja garçonete ou manequim Ou alguém que vive à beira de um fogão Quem sabe se esse alguém não vive junto a mim Ou quem sabe se não mora no Japão Pode ser que seja garçonete ou manequim Ou alguém que vive à beira de um fogão Eu não sabia de onde você vinha Eu não sabia de onde você vinha Eu não sabia de onde você vinha E nem quem você era Só sei que era muito bonita Como as flores da primavera Tinha nos olhos um grande brilho E no falar um jeito meigo com pureza E nos cabelos uma grande mecha Que enfeitava ainda mais sua beleza E o meu amor nasceu tão forte Como um romance de revista Era mesmo uma paixão Esse amor à primeira vista E o meu amor nasceu tão forte Como um romance de revista Era mesmo uma paixão Esse amor à primeira vista E a esta altura eu já sabia o seu nome Quem você era e de onde você vinha Era a receita que um médico passou Pra aliviar a minha dor Doída Você é tudo isso e muito mais É a razão da minha vida Que esta água Porque guardei esse amor Não fui tão forte E ainda Pra revelar este amor Este amor Tenho medo de ouvir o mal E ter que suportar esta dor Ao te ver pela primeira vez Eu tremei todo Eu tremei todo E agora não durmo E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade loucos Que vontade louca que eu tenho De tê-la comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa 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 A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao mau tempo Pra poder um pouco te ver E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho De vê-la comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao mau tempo Pra poder um pouco te ver Pra poder um pouco te ver Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Princesa Nos meus sonhos Nos meus sonhos quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao mau tempo Pra poder um pouco te ver Eu lhe esperei demais Você não voltou Por isso agora já tenho Um outro amor É bem verdade Não é amor Do mesmo tanto Mas foi o jeito que achei Para aliviar A dor do meu prato A você aqui Seria melhor Mas liberte E um homem triste Não pode me ver Assim tão só A você aqui Seria melhor Mas liberte E um homem triste E um homem triste Não pode viver Assim tão só E aceitarei outra vez Se acaso voltar Pois o que sinto jamais Irá se acabar Dos beijos Dos beijos E dos abraços Bolo de saudade Só você pode trazer De volta pra mim A felicidade A felicidade A você aqui Seria melhor Mas liberte E um homem triste E um homem triste Não pode viver Assim tão só A você aqui Seria melhor Mas liberte E um homem triste Não pode viver Assim tão só A você aqui Seria melhor Mas liberte E um homem triste Não pode viver Assim tão só A você aqui Seria melhor Mas liberte E um homem triste Não pode viver Assim tão só A você aqui Seria melhor Mas liberte E um homem triste Não pode viver Assim tão só Existem momentos Na vida Que lembramos Que lembramos Até morrer Passados Tão tristes No amor Que ninguém Consegue esquecer Carrego Uma triste Lembrança De um bem Que jurou Me amar Está presa Em meu pensamento E o tempo Não vai apagar Fui ceresteiro Fui ceresteiro Das noites Cantei Vendo alvorecer Molhado Com os pingos Da chuva Com flores Pra lhe oferecer Fui ceresteiro Fui ceresteiro Das noites Cantei Vendo alvorecer Molhado Com os pingos Da chuva Com flores Pra lhe oferecer Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão nascia Entre a penumbra um rosto Na janela Pra mim sorria Um beijo Uniu nossas vidas Mas seputou Sonhos meus Meses depois Uma carta E nela A palavra Adeus Fui ceresteiro Das noites Cantei Vendo alvorecer Molhado Molhado Com os pingos Da chuva Com flores Pra lhe oferecer Fui ceresteiro Das noites Cantei Vendo alvorecer Molhado Com os pingos Da chuva Com flores Pra lhe oferecer Meus cabelos Estão grisalhos Do sereno Cantei 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 Vendo alvorecer Cantei Molhado Com os pingos Da chuva Com flores Pra lhe oferecer Fui ceresteiro Fui ceresteiro Fui ceresteiro Das noites Cantei Cantei Vendo alvorecer Molhado Com os pingos Da chuva Com flores Beatriz Pra lhe oferecer Lavender Lá Lá, 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 lá Naqueles tempos tão longe, que você agora lembra Recordações do passado, que você agora chora Lá, 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 lá Nesses anos que passaram, somente eu que sofri Você cantava e sorria, fazia pouco de mim Lá, 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 lá Consegui me libertar, de você me separar Fui sozinho caminhando, e encontrei um novo amor Teu amor foi você, que não quis me amar Agora chora e implora, me pedindo pra voltar Lá, 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 lá Consegui me libertar, de você me separar Fui sozinho caminhando, e encontrei um novo amor Meu amor foi você, que não quis me amar Agora chora e implora, me pedindo pra voltar Lá, 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 lá Meu bem, que pena, agora não dá mais Eu só queria você, juro, era só você Você não pensou em nosso futuro Você não me compreendeu Você foi egoísta demais Que pena, amor Que pena Me lembro e sinto saudade Das festinhas de família Você não me convidava Tinha certeza que eu ia A pedido dos casais Um baile sempre havia No som da música lenta No meu ombro você dormia Nos bailinhos que hoje vou Olho e não te vejo mais Para evitar nosso encontro Onde vou você não vá Naqueles cantinhos quentes E falta você me faz Sem o calor do seu corpo Eu sinto frio demais Ah, se você algum dia Sente-se a dor da saudade Daria maior valor A quem te ama de verdade Então pra mim voltaria Sem orgulho e vaidade E a vida então nos daria Completa felicidade A quem te ama de verdade Sei que minha vida é só uma Que se divide em duas Ou em muitas pessoas Ou em muitas pessoas Sei que o meu tempo é tão curto Não dá espaço pra nada Pra dedicar a você Sei que o meu trabalho me esconde De você De você e de todos Que gosto de ter E agora Você vem me dizendo Que já está me perdendo E que não vai suportar E que não vai suportar Sei que o meu tempo é tão curto Sei que o meu tempo é tão curto Não dá espaço pra nada Não dá espaço pra nada Que já está me perdendo Que já está me perdendo E que não vai suportar Eu sei Eu sei Eu estou sozinho Procurando por alguém E esse alguém Esse alguém tem que ser Esse alguém tem que ser o meu amor Eu não sei ao certo Se ela está num avião Ou debaixo do chão Passeando de metrô Não sei se seus olhos Não sei se seus olhos Serão negros ou azuis Eu não tenho exigências a fazer Pode ser daqui Ou pode ser de outro país Eu quero é ser feliz E feliz vou lhe fazer Quem sabe se esse alguém Não vive junto a mim Ou quem sabe se não mora no Japão Pode ser que seja garçonete Ou manequim Ou alguém que vive À beira de um fogão Pode ser que ela esteja vindo de Manaus Ou curtindo uma praia em Salvador Pode ser a moça Que ontem na televisão Fez meu coração Disparar feito motor Pode ser Cicinha Ou Tereza Ou Lucy Não importa O nome que ela tiver Sei que o meu coração Sei que o meu coração Vai saber escolher E ele vai saber Quem será minha mulher Quem sabe se esse alguém Não vive junto a mim Ou quem sabe se não mora no Japão Pode ser que seja garçonete Pode ser que seja garçonete Ou manequim Ou alguém que vive À beira de um fogão Quem sabe se esse alguém Não vive junto a mim Ou quem sabe se não mora no Japão Pode ser que seja garçonete Pode ser que seja garçonete Ou manequim Ou alguém que vive À beira de um fogão Onde está aquele amor? Que nasceu em nós O que aconteceu com ele Morreu de repente Nossos beijos já não tem O mesmo sabor E o nosso amor acontece Como um caso qualquer Tão de repente Não sentimos mais prazer E fingimos sentir Quando o coração não quer Não adianta Nossos pensamentos voam Buscam outras emoções O tempo passa e nós todos Mergulhados nas mentiras Viriados de solidão É o fim Desta nossa fantasia Quero ter um novo dia Sentir no peito Sentir no peito O verdadeiro amor Se em nós Tudo é monotonia Tudo é monotonia Desta nossa fantasia Desta nossa fantasia Quero ter um novo dia Sentir no peito Sentir no peito Sentir no peito O verdadeiro amor Sentir no peito Se em nós Tudo é monotonia Tudo é monotonia Tudo é monotonia Vamos tentar nos achar Em outros corações O amor E o tempo foi pouco pra gente Banhados, molhados de amor Em nosso suor quente Uma noite não deu Pra matar o desejo em nós Nossos beijos sufocam a nossa voz Amantes ardentes A sós Sei Mas que antes Eu vou te amar Muito mais Vou querer te encontrar Repetir tudo o que a gente fez Esse amor Nos espera em qualquer lugar Basta apenas um toque e olhar Pra que tudo aconteça outra vez Sei Mas que antes Eu vou te amar Muito mais Vou querer te encontrar Repetir tudo o que a gente fez Esse amor Nos espera em qualquer lugar Basta apenas um toque e olhar Pra que tudo aconteça outra vez Quando a chuva Molha, molha a rua Os seus rastros se apagam Vou tentando descobrir Os seus passos na estrada O meu coração perguntou Falando baixinho pra mim Pra onde a chuva levou Os passos desse amor sem fim Eu vejo meu pranto cair E na correnteza correr Com a chuva também Ele vai Vai procurar você Quando a chuva molha a rua Os seus rastros se apagam Os seus rastros se apagam Vou tentando descobrir 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 os seus passos na estrada Descobrir os seus passos na estrada O meu coração perguntou O meu coração perguntou Falando baixinho pra mim Pra onde a chuva levou Os passos desse amor sem fim Eu vejo meu pranto cair Eu vejo meu pranto cair E na correnteza correr Com a chuva também Ele vai Vai procurar você O meu coração perguntou O meu coração perguntou O meu coração perguntou O meu coração perguntou Falando baixinho pra mim Aonde a chuva levou Os passos desse amor sem fim Eu vejo meu pranto cair Esse é o meu telefone Você pode levar Pra quando sente sozinha Você pode ligar Eu não quero tristeza Pra ficar do seu lado Ouça a minha voz Apesar que entre nós Sinto a felicidade Me dou o meu carinho Nem preciso falar Você já me conhece Basta ver no olhar Mas você já me disse Que não vai me esquecer Se liga o meu telefone Você chama meu nome Diz que eu amo você E dou o meu carinho Nem preciso falar Nem preciso falar Você já me conhece Basta ver no olhar Basta ver no olhar Basta ver no olhar Mas você já me disse Mas você já me disse Que não vai me esquecer Que não vai me esquecer Se liga o meu telefone Se liga o meu telefone Você chama meu nome Diz que eu amo você Você é assim Eu também sou Toma conta de mim Meu amor Você é assim Eu também sou Toma conta de mim Meu amor Ei Eu estou aqui Vou mentindo pra mim mesmo Tentando fingir Que você ainda se importa com meu coração Sem você no meu caminho Sem você no meu caminho É rumo à solidão Ei Eu estou aqui Vou cantar na sua janela Pra você me ouvir Como é grande o sentimento Que eu tenho por ti Sem você na minha estrada Eu não sei seguir E quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez Aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece assim Te amando esqueço de mim Me envolvo em seu corpo Esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo Solidão me devora Ei Eu estou aqui Vou cantar na sua janela Pra você me ouvir Como é grande Como é grande o sentimento Que eu tenho por ti Sem você na minha estrada Eu não sei seguir E quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez Aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece assim Te amando esqueço de mim Me envolvo em seu corpo Esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo A solidão me devora Entrei num salão de festa Com uma loira Com uma loira fui dançar Uma morena eu olhei Num cantinho a conversar Seu olhar me enfeitiçou E a convidei em um piscar A loirinha agradeci E com a morena fui dançar A loirinha agradeci E com a morena fui dançar Vem morena Vem moreninha Vem minha flor Vem oh neguinha Vem meu amor E foi no final da festa Que a coisa esquentou Saímos de braços dados E o romance começou Os rapazes a olhavam Mas ela nem bola deu Éramos dois namorados Quando o dia amanheceu Éramos dois namorados Quando o dia amanheceu Vem moreninha Vem minha flor Vem moreninha Vem meu amor E foi no final da festa Que a coisa esquentou Saímos de braços dados E o romance começou E o romance começou Os rapazes a olhavam Mas ela nem bola deu Éramos dois namorados Éramos dois namorados Quando o dia amanheceu Vem moreninha Vem moreninha Vem minha flor Vem bonequinha, vem meu amor Por onde andará agora Aquela que tanto amei Será que está sofrendo Talvez esteja sorrindo Com outro alguém saindo Tentando me esquecer Quando a noite chegar Ela em mim vai pensar Seu coração vai doer Sei que vai querer me ver Vem que eu ainda te espero Não quero viver sofrer Vou guardar muito carinho Pra quando você chegar Vai terminar o meu pranto Solidão vai acabar Serão só frases de amor Viverei só pra te amar Serão só frases de amor Viverei só pra te amar Serão só frases de amor Viverei só pra te amar Serão só frases de amor Viverei só pra te amar Viverei só pra te amar Que me mata de felicidade Que me mata de tanta saudade Quando estou longe de ti Você que me mata de tanto prazer Quando posso ter você Aqui bem perto de mim Ah, com você eu sei viver Ah, como é bom amar você Ah, com você eu sei viver Ah, como é bom amar você Ah, como é bom amar você Eu sei Que a distância nos sufoca Nos maltrata e nos provoca Uma vontade de se ver E eu sei Que se eu pudesse eu estaria Ao seu lado e lhe diria Olha, eu amo você Ah, com você eu sei viver Ah, como é bom amar você Ah, só você me dá prazer Ah, como é bom amar você Ah, como é bom amar você Ah, como é bom amar você Você matou minha esperança e tudo aquilo que eu acreditei E acertou meu coração de um jeito que nem sei Só sei que eu senti Dentro do peito a explosão Eu vi você Entre mil beijos e abraços com outro amor Nesse momento Nesse momento a minha vista escureceu de dor E aí aconteceu Pobre de mim eu fui parar no chão Você detonou sobre mim O efeito de uma bomba atômica Eu fui o alvo perfeito E nessa guerra perdi seu amor Eu sei que chegou Eu sei que chegou o meu fim O meu coração foi vencido Agora já não tem mais jeito Você matou minha esperança e me matou Você matou minha esperança e tudo aquilo que eu acreditei E acertou meu coração de um jeito que nem sei Só sei que eu senti Dentro do peito a explosão Eu vi você Entre mil beijos e abraços com outro amor Nesse momento a minha vista escureceu de dor E aí aconteceu Pobre de mim eu fui parar no chão Você detonou sobre mim O efeito de uma bomba atômica Eu fui o alvo perfeito E nessa guerra perdi seu amor Eu sei que chegou o meu fim O meu coração foi vencido Agora já não tem mais jeito Você matou minha esperança e me matou Você detonou sobre mim O efeito de uma bomba atômica Eu fui o alvo perfeito E nessa guerra perdi seu amor O efeito de uma bomba atômica Que procuro e não vejo Dormiu no meu corpo Me deu tanto amor Matou meu desejo Com quem está você? Será que é feliz? Só sei que até hoje eu sinto saudade Não te esqueci Toda noite lhe procuro pelas ruas Nos lugares onde eu ia lhe encontrar Onde na cidade, nas casas noturnas Solidão me leva pra qualquer lugar Aonde está você? Aonde está você? Aonde está você? Me procuro e não vejo Dormiu no meu corpo Me deu tanto amor Matou meu desejo Com quem está você? Será que é feliz? Só sei que até hoje Eu sinto saudade Não te esqueci Se você disser que já me esqueceu É mentira É mentira Você não me esqueceu, não Uma paixão violenta Quando morre Ela brota outra vez no coração Aonde está você? Aonde está você? Me procuro e não vejo Dormiu no meu corpo Me deu tanto amor Matou meu desejo Com quem está você? Será que é feliz? Só sei que até hoje Eu sinto saudade Não te esqueci Aonde está você? 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 Será que é feliz? Aonde está você? Aonde está você? Aonde está você? Que matou meu desejo Não se afaste de mim Meu coração Por você está apaixonado Ele vai te seguir Vai implorar Pra voltar Fique aqui do meu lado Não se afaste de mim Não se afaste de mim Não se afaste de mim Seu amor é tão quente Seu amor é tão quente Me faz vibrar Suspirar e morrer de paixão Não se afaste de mim 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 Não, não se afaste de mim Você já é meu amor, minha luz, minha paz Me deixe fazer dos teus braços meu eterno abrigo Me deixe beijar os teus lábios, quero dormir contigo Não se afaste de mim 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 Me deixe beijar os teus lábios, quero dormir contigo Não se afaste de mim Não se afaste de mim Pelo meu caminho Tudo já passou Muita coisa eu experimentei Mas tem coisa que me arrebentou Pelo meu caminho Encontrei você Foi uma paixão de amargar E um jeito novo de sofrer Abra a porta e me deixe entrar Eu preciso Em teus braços quero esquecer O juízo E tudo que você me fez Pelo meu caminho Pelo meu caminho Tudo já passou Tudo já passou Muita coisa eu experimentei Mas tem coisa que me arrebentou Pelo meu caminho Pelo meu caminho Encontrei você Encontrei você Foi uma paixão de amargar E um jeito novo de sofrer E um jeito novo de sofrer Abra a porta e me deixe entrar Eu preciso Em teus braços quero esquecer O juízo Abra a porta e me deixe entrar Eu preciso Em teus braços quero esquecer O juízo Em teus braços quero esquecer Abra a porta e me deixe entrar Eu preciso Abra a porta e me deixe entrar Em teus braços quero esquecer O juízo Se alguém achar meu amor por aí Diga a ela que volte pros meus braços Que eu preciso dela aqui Pra ser mais feliz Se alguém souber onde ela está Diga a ela o quanto estou sofrendo Que eu preciso dela aqui Pra ser mais feliz Pra que fazer chorar Quem te ama Se o brilho dos meus olhos Já se apagou E eu chorei Pelas ruas Eu chorei De tristeza Eu chorei Por você Amor Se alguém souber Onde ela está Diga a ela o quanto estou sofrendo Que eu preciso dela aqui Pra ser mais feliz Pra ser mais feliz Pra que fazer chorar Quem te ama Se o brilho dos meus olhos Já se apagou E eu chorei E eu chorei Pelas ruas Eu chorei De tristeza Eu chorei Por você Amor 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 Não suporto ver o povo Fazendo coisas pra se destruir As vezes As vezes penso até que Deus Se cansou de todos E foi dormir Talvez eu não seja importante Mas acredito ter algum valor Também nascido por da terra Sou contra a guerra E o preconceito de cor Queria ser uma criança E não me envolver Com as coisas do mundo Queria ser um peixe no mar E viver lá no fundo Eu não queria que o homem Fizesse as coisas com ambição Queria acabar com a fome E com os defeitos dos meus irmãos Queria brincar com as crianças E não sentir o que sinto agora Queria dar mais esperanças Pra aqueles que sofrem Por quem foi embora Queria ser uma criança E não me envolver Com as coisas do mundo Queria ser um peixe no mar E viver lá no fundo Queria ser uma criança E não me envolver Com as coisas do mundo Queria ser um peixe no mar E viver lá no fundo Eu não queria que o homem Fizesse as coisas com ambição Queria acabar com a fome E com os defeitos dos meus irmãos Queria brincar com as crianças E não sentir o que sinto agora Queria dar mais esperanças Pra aqueles que sofrem Por quem foi embora Queria ser uma criança E não me envolver Com as coisas do mundo Queria ser um peixe no mar E viver lá no fundo Queria ser uma criança E não me envolver Com as coisas do mundo Queria ser um peixe no mar E viver lá no fundo Queria ser uma criança E não me envolver E não me envolver Com as coisas do mundo Queria ser um peixe no mar E viver lá no fundo Queria ser uma criança E não me envolver Com as coisas do mundo Queria ser um peixe no mar E viver lá no fundo Uma volta em sua vida eu dei Mergulhei nos seus mistérios E lhe conheci Pela magia do sentimento Eu me tranquei no seu pensamento Então senti Então senti Que você me amava E me carregava dentro de você Eu fechei Eu fechei meus olhos E o verdadeiro amor Eu pude ver Todos os desejos e segredos Do seu corpo eu descobri Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Em você perdido Eu viajei Pelas curvas do seu corpo Eu enlouqueci Foi tanto amor Naquele momento Tanta emoção Quase não aguento Então senti Então senti Que você me amava E me carregava dentro de você Eu fechei meus olhos E o verdadeiro amor Eu pude ver Todos os desejos e segredos Do seu corpo eu descobri Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Então você me amava E me carregava dentro de você Eu me carregava dentro de você E o verdadeiro amor Eu pude ver Todos os desejos e segredos Do seu corpo eu descobri Eu me perdi Eu me procurei dentro de você Eu me perdi Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Então você me amava E me carregava dentro de você E me carregava dentro de você Eu me perdi Eu fechei meus olhos Eu me perdi Fazendo coisas pra se destruir As vezes penso até que Deus Se cansou de todos e foi dormir Talvez eu não seja importante Mas acredito ter algum valor Também nasci do porta-terra Sou contra a guerra e o preconceito de cor Queria ser uma criança E não me envolver com as coisas do mundo Queria ser um peixe no mar E viver lá no fundo Queria ser uma criança E não me envolver com as coisas do mundo Queria ser um peixe no mar E viver lá no fundo Eu não queria que o homem Fizesse as coisas com ambição Queria acabar com a fome E com os defeitos dos meus irmãos Queria brincar com as crianças E não sentir o que sinto agora Queria dar mais esperanças Pra aqueles que sofrem Por quem foi embora Queria ser uma criança E não me envolver com as coisas do mundo Queria ser um peixe no mar E viver lá no fundo Queria ser uma criança E não me envolver com as coisas do mundo Queria ser um peixe no mar E viver lá no fundo Eu não queria que o homem Fizesse as coisas com ambição Queria acabar com a fome E com os defeitos dos meus irmãos Queria brincar com as crianças E não sentir o que sinto agora Queria dar mais esperanças Pra aqueles que sofrem Por quem foi embora Queria ser uma criança E não me envolver com as coisas do mundo Queria ser um peixe no mar E viver lá no fundo Queria ser uma criança E não me envolver com as coisas do mundo Queria ser um peixe no mar E viver lá no fundo Queria ser uma criança E não me envolver com as coisas do mundo Queria ser um peixe no mar E viver lá no fundo Queria ser uma criança E não me envolver com as coisas do mundo Queria ser um peixe no mar E viver lá no fundo Quando eu cheguei Nesta cidade Eu era assim Cheio de sonhos E de vontade Dentro de mim Fiquei sozinho Nesta cidade Das multidões Como falar Com as pessoas Se eram milhões Andar nas ruas Era um mistério Pro meu olhar O que fazer Pra onde ir Onde ficar Levei meu canto Pelos caminhos Da emoção Daquela gente Perdida como eu Na multidão Daquela gente Perdida como eu Na multidão A minha história Foi toda escrita Pelo que eu vi Não inventei Nem disse nada Que eu não senti Dizem que abuso Muito do termo Sentimental Mas canto a vida Como ela é Ao natural Nesta cidade Fazem dez anos Que eu me perdi Aqui um homem Tem muita coisa Que descobrir Digo a esta gente De preconceito No coração Que o meu canto É o mesmo que aprendi Na multidão Que o meu canto É o mesmo que aprendi Na multidão Que o meu canto É o mesmo que aprendi Na multidão Que o meu canto é o mesmo que aprendi na multidão Sol que levanta cedo num brilho intenso de cristal Fez desvendar segredos, brincar de luz no fundo do quintal Fez apagar estrelas que a noite inteira a gente viu Voltou com tanto brilho que de presente a noite até partiu Que bom que aconteceu o sol, a lua e eu e o raio de esperança Feliz de quem sorri e pode se sentir também uma criança O passarinho fez seu ninho lá no pai ó pra ver dali o nascer do sol O passarinho fez seu ninho lá no pai ó pra ver dali o nascer do sol Sol que levanta cedo num brilho intenso de cristal Fez desvendar segredos, brincar de luz no fundo do quintal Fez apagar estrelas que a noite inteira a gente viu Voltou com tanto brilho que de presente a noite até partiu Que bom que aconteceu o sol, a lua e eu e o raio de esperança Feliz de quem sorri e pode se sentir também uma criança O passarinho fez seu ninho lá no pai ó pra ver dali o nascer do sol O passarinho fez seu ninho lá no pai ó pra ver dali o nascer do sol La 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 Lá, 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 lá... Esta canção foi feita pra você Não vou dizer seu nome e o porquê Quando ouvir atentamente vai saber Que amor bonito assim só eu e você Meu coração não quis mais suportar Esta distância que o destino nos impôs Quis dar um grito de amor e não calar E ter o mundo apenas pra nós dois Lá, 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 lá... 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 Esta canção foi feita pra nós dois Só vou dizer seu nome depois Quando ouvir esta canção irá sentir Batida acelerando mais seu coração Esta canção foi feita pra você Não vou dizer seu nome porque Quando ouvir atentamente vai saber Que amor bonito assim só eu e você La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Eu saí a caminhar com meu amor Nossos olhos se encheram de paixão Eu saí a caminhar com meu amor 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 Me amarra no teu corpo Me amarra no teu corpo Me prende em tua boca Me prende em tua boca E mostra que me perdoou Acende o meu desejo Um fogo do teu beijo Me dá de novo o teu amor Amor, eu hoje aqui vou... Amor, eu hoje aqui vou...